Vai, vai, sobe, 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 quero um antídoto logo. Tô com medo de virar zumbi logo, vai rápido, rápido, rápido. Eu tô subindo. Ô, você ainda quer me apavorar ainda, sério. Vai rápido, sério. Joga o antídoto, joga o antídoto. Sai da porta. Não, eu tô de boa, ó, tô de boa. Deixa eu tirar a porta. Dá um antídoto, eu tiro aí, já. Tira, dá um antídoto. Porque... Ó, recalma aí, calma aí. Eu tô lotado de inventário. Vai. É... Deixa eu pegar aqui... Toa, sei lá. Pega a água aí. Ah, moleque, o antídoto, velho. Caraca. Valeu, eu tô... Ah, filho da... Resende. The Walking Craft. Fala, bonecos, bonecas, beleza? Resende que trazemos pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 6 da nossa série de The Walking Craft. E bom, pessoal, se você perdeu o último episódio, eu recomendo que você assista ele primeiro, antes de vir assistir esse, beleza? O link tá aí na descrição, então vai lá e volta aqui, caso você não tenha assistido aquele. Então, no último episódio, pessoal, vocês lembram que eu fui mordido por um zumbi e... Acho que eu posso estar infectado, né? Eu tinha deixado uma mensagem aqui e veio um participante aqui e falou... Resende, eu tenho a cura. Se ver essa mensagem, significa que está vivo. Fique firme por mais um tempo até que eu termine a cura. Gamer Mestre. O meu irmão veio aqui, galera, e comentou isso. Então, parece que ele deve estar com alguma coisa do antídoto ou algo do tipo, ele deve ter descoberto alguma coisa. Mas vocês me disseram nos comentários também que tem um canal que já tem o antídoto, galera. O canal Amenik. E eu fui atrás deles, né? Graças a vocês. Fui atrás deles. Ai, meu Deus. Sai, sai. Ai, errou zumbi rápido. Estou rápido. Ai, 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 meu Deus. Morre. Morre. Morre zumbi. Beleza. Beleza. E eu fui atrás deles, perguntei se ele tinha mesmo o antídoto e eles disseram que sim. Eu não sei se é blefe, eu não sei se é mentira, mas eu vou atrás deles. Vocês me passaram as coordenadas, né? Me disseram que ele está preso num buraco, não sei, algo do tipo, uma torre. Eu não lembro muito bem, eu vou ir atrás melhor. Foi em comentários que vocês disseram isso. Porém, eu preciso desse antídoto o mais rápido possível. Mas antes disso, eu preciso falar do cantinho dos sobreviventes aqui. Falando nisso, galera. O cantinho dos sobreviventes, falta a plaquinha aqui, ó. Falta a plaquinha aqui, ó. Cantinho dos sobreviventes. Aê, galera. Agora ficou legal. E vamos colocar lá o sobrevivente desta vez, que é quem? É o Flaplace, galera. Flaplace. Eu espero que seja assim que escreva. Flaplace com o desenho... O banner. Vou escrever o banner. Aê. Ele desenhou este desenho aqui, ó. Param! Aê. Ficou... Meu Deus. Ficou épico, galera. Ficou épico esse desenho. Aê. E... Nossa, ficou sensacional. Todos os participantes e ele ali caído como zumbi. Então, muito obrigado aí, Flaplace, por ter participado e me enviado este desenho, beleza? Então, galera. Vamos parar de enrolar, que eu já estou perdendo muito tempo. E vamos lá atrás do canal Amenic, galera. Então, eu vou procurar as coordenadas e quando eu achar, eu volto, beleza? Então, já volto. Bom, galera, voltei aqui, né? Pelas coordenadas que vocês me passaram, é mais ou menos aqui, em alguma dessas torres que vocês me disseram. Eu vou dar uma olhada nelas pra ver... É, aqui não deve ser, né? Porque vocês falaram que era um buraco. Deixa eu ver aqui. Que placa é essa? Volta logo, caramba. Que isso, velho? É, aqui também não é... Talvez aquela ali, ó. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ou aquela... Não, ali também... Opa, achei de placa ali, galera. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Não, não é aqui. Eu vou dar uma olhada naquela ali. Eu estou sentindo que é aquela. Ah, é ali mesmo, galera. Tem dois nomes. Eu pedi pra eles entrarem no server, né? Pra gente negociar o antídoto. E é ali mesmo, pessoal. Eu vou... Meu Deus, sombe aqui, sobe. Sai, 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 sai pra lá. Eu sei que eu sou quase um de vocês, mas calma. Vamos com calma aí, galera. Deixa eu só diminuir o volume aqui. Ai, meu Deus! Ai, caramba. Boa. Sai, filho da mãe. Eu tive que ser mais rápido que o caramba aqui. Mas tudo bem. Eu vou ligar aqui pra eles no Skype, galera. Um minutinho. Zé, vó. Bom, galera, voltei. E eu já estou aqui com os... Dois... Ferradões ali. Ali embaixo. Edu, oi? Pô, achei que você falava comigo, hein. Eu estou ouvindo você falando ali em cima. Edu, está aí? Estou aqui, estou aqui. Estou esperando você jogar aquele negócio que você prometeu que é jogar. Estou esperando. Vocês estão com o antídoto aí? Não, não. Primeiro você tem que... Não, não. Eu quero ver o antídoto. Ai, meu Deus. Ai, Edu, já se vira com ele. Tchau. Deixa eu ver o antídoto. Ah, o... O Idy logou e deixou o solzinho aqui, sério. Nossa senhora. Agora você está ferrado, velho. Mostra o antídoto. É esse aqui, Renan. Esse é o antídoto? Está vendo ele? Esse é o antídoto? Sim, eu preciso... Eu preciso de uma... Morfina. E que você me tire desse buraco para eu entregar ele para você. Calma, eu só tenho que viver um minuto. Aí, ó. Estou falando com meus inscritos aqui. Como assim? Como assim, cara? Estou falando com meus inscritos. É coisa com meus inscritos. Eu não sei agora, velho. Eu não sei se... Eu juro. Eu estou na dúvida. Se eu te mato, pego o antídoto ou não. Você está na minha mão, velho. Você não é nem louco. Você não é nem louco. Sim, eu estou falando sério. Eu estou com uma vontade de te matar, velho. Você tem o que aí com você? Tem o que aí com você? Nem vem, Rezende. Nem vem. Você não vai me matar. Você lembra que lá na minha casa você tentou me matar, né? Eu não tentei te matar. Eu pensei que o I... Ele estava com você, mas ele não estava com você. Mas cadê você? Eu estou aqui, ó. Olha aqui. Se você tentar me matar, eu quero que você... Não, joga o negócio. Joga o negócio. Vamos fazer um negócio justo. Vamos fazer um negócio justo. Eu te dou um antídoto. Você me dá um antídoto. Eu te dou um antídoto, sério? Beleza. Eu vou lá pegar água. Eu estou com um balde aqui. Pega uma... Dá uma morfina. Por que não deixa... Eu estou com a perna quebrada aqui. Eu não tenho morfina, não tenho morfina. Ah, meu Deus. E agora? Ah, tem bastante zumbi aqui fora. Ai, ai, caramba. Beleza, peguei. Estou voltando aí. Oh, Edu, estou falando sério. Se você tentar qualquer coisa... Eu não vou tentar nada, cara. Eu não vou tentar nada, juro. Aqui. Vai. Vai. Eu sou um cara de palavras. Você não acredita, né? Vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Quero um antídoto logo. Estou com medo de virar zumbi logo. Vai, rápido, rápido. Eu estou subindo. Oh, você ainda quer me apavorar ainda? Sério. Vai, rápido, Edu. Sério. Joga o antídoto. Joga o antídoto. Sai da porta. Não, eu estou de boa. Oh, estou de boa. Deixa eu tirar a porta. Dá um antídoto. Eu tirei já. Dá um antídoto. Porque... Oh, Resende. Calma aí, calma aí. Eu estou lotado de inventário. Vai. Deixa eu pegar aqui. Toma, sei lá. Pega a água aí. Ah, moleque. O antídoto, velho. Caraca. Valeu, Edu. Ah, filho, eu dou... Resende. Meu Deus, eu estou falando sério, velho. Eu estou falando... Eu estou com... Oh, de... Meu Deus, velho. Eu estou com três corações. Quase... Dropa uma morfina. Dropa uma morfina. Desculpa. Desculpa, sério. De coração, eu te dei o antídoto que eu prometi. Eu cumpro com as minhas coisas, só que você é muito perigoso. Eu vou sair daqui e... E depois eu vejo o que eu faço, sério. Não, sai, 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 sai. Juro, velho. Você está... Não, você sabe que você está ferrado, né? Não, desculpa, cara. Você sabe que você está ferrado. Desculpa. Sai! Resende. Não sei nem quem está bobiana. Não. Você quase me acertou, Resende. Sai daqui. Velho, você está... Nossa, Edu, você está morto, velho. Você está morto. Galera, agora eu não sei o que eu faço. Juro. Estou falando isso aí. Não sei o que eu faço aqui. Eu estou... Ah! Filho da mãe saiu do jogo. Meu Deus do céu. Calma. Eu estou... Meu Deus do céu. Eu estou com 12 mil de vida. Eu não sei se... Calma. Já sei. Ah, já sei o que eu vou fazer. Aqui. Aí. Eu estou com 12 mil de vida. De sangue. E... Minha perna está quebrada. Ai, caraca. A gente tem que achar uma bandagem urgente. Eu não sei se... Essas torres aqui, elas vão ser o suficiente. Para dar algum loot para a gente. Só sei que eu vou conseguir sair daqui. Ele achou... Ele achou... Que eu não ia conseguir, né? Mas ele está muito enganado. Aí. Galera, a gente não morre, velho. A gente não morre. Vocês sabem disso. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos vivos. Estamos vivos. Eu vou tentar ir nesse... Nesse túnel aqui. Nessa torre aqui. Caramba. Vamos ver. Tem algum loot? Tem algum loot? Por favor. Vamos, vamos, vamos. Uma morfina. Morfina. Não. Morfina. Não. Caramba, galera. Vai ser muito complicado. A partir de agora. Mas. Edu e Willerson. Eles são... Arqui-inimigos. Mais do que o Pack. Eu estou falando sério. Mais do que o Pack. O Pack agora é meu amigo, velho. O Pack é meu amigo. Perto do que o Edu e o Will são. Caramba. Deixa eu pegar aqui. Ai, tem zumbi vindo. Caramba. São dois. Vou ter que tirar. Caramba. Acho que atraí mais zumbi, meu. Traí mais zumbi. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Eu vou ter que... Eu vou ter que passar a noite aqui, galera. Vai, vai. Ah. Beleza. Pessoal. Meu Deus. Pessoal. Eu vou procurar se tem... Mais uma bandagem aqui. Só pra... É, não tem mais... Opa. Ah, moleque. Beleza. A gente não tem o Antídoto, mas a gente tem... Coisa boa. Opa. O Antídoto eu esqueci de usar. 3, 2, 1. Ó. Nossa, ele dá speed. Caraca. Nossa, velho. Caramba. Mas eu ainda com a perna quebrada não consigo andar. Mas beleza. Tá ótimo. Com o Antídoto a gente não vai mais... Ó, Slowness. Beleza, galera. Ahn... Com esse Antídoto a gente não vai mais virar zumbi. Pelo menos isso. Mas o Edu e o I eu vou matar se eu encontrar. Vou matar. Eu não sei por que motivos eu não matei antes. Mas beleza. Vamos tentar. Deixa eu ver se não tem pra lá. Pra lá. O problema... Ui. Filho da mãe. Que susto. O problema é que eu acho que com o tempo a morfina... A nossa perna quebrada vai tirando dano. Eu não sei se... Não sei. Mas eu acho que é. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra lá. Pelo jeito não tem... Ah! Filha da... Nossa, eu juro. Que susto. Meu Deus. Nossa. É o maior susto que eu já tomei no jogo. Tô falando sério. Me arrepiou inteiro. Tô com coceira na pulsa. Meu Deus. Meu Deus. Que filho da mãe, velho. Nossa. Ele apareceu do... Nossa Senhora, mano. Bom, galera. Voltei aqui. Nossa. Eu tive que dar um pause. Porque o susto foi assim uma coisa absurda. Nunca tinha tomado um susto desse. Caraca, velho. Meu Deus. Sai daqui, zumbi. Sai. 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 Boa. Boa. Vamos lá. Toma mais uma grinha. Eu acho que eu vou nessa direção aqui, galera. Nessa direção aqui. Porque se bem que tem placa, então a galera passou por aqui, né. Mas eu vou nessa direção porque eu tô vendo torre ali no fundo. Meu Deus. É muito zumbi. Foge. 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 Meu Deus. São muitos zumbis. Muitos zumbis. Sai. Sai, cientista dos grandes. Sai. 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 Boa. Matamos. Vamos nessa direção, galera. Vamos lá, velho. Por favor, levantem as mãos aí e torçam pra ter uma morfina. Porque a gente precisa rapidamente de uma morfina. Porque senão a gente vai morrer, galera. Porque... Opa. O que é isso? A gente não tem espaço no inventário, velho. Vamos jogar esse negócio fora, então, galera. A nossa vida em primeiro lugar. Vamos lá. Tira isso. Tira isso. Beleza. Vamos por aqui. Caramba. Aqui é a entrada. Vamos lá. Opa. Uma arma. Boa. Mas não é a arma que a gente quer agora. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, três de medicina. Três. Três de medicina. Ai, outro. Opa. Outro ali fora. Sabia que tinha mais uma. Aqui. Mais uma. Nada. Beleza. Mas vamos lá. Galera, por favor, torçam. Porque eu não sei ainda se, tipo, ficar com a perna quebrada por bastante tempo tira a vida. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. É sério isso, velho? É sério isso, galera? Puta que... Pô, que sorte, mano. Nossa, muito obrigado, velho. Muito obrigado, galera. Morfina. Caramba, velho. Caramba. Nossa, que sorte, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Todo mundo torceu. Obrigado. Todo mundo torceu, velho. Nossa senhora. Galera. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas, mas, vocês vão ver de que jeito que eu vou encerrar. Aguarda um minuto. Bom, galera, vocês viram aí o que aconteceu comigo, né? Fui dar uma de bonzinho e me lasquei. Mas, a partir de agora, eu vou ter que mudar no The Walking Craft, pessoal. Agora, eu não vou poder ter pena do pessoal. Eu simplesmente podia ter chegado lá e atirado neles e pegado um antídoto. Mas, eu fui tentar ajudar e me ferrei. Por isso, a partir de agora, eu preciso jogar. Jogar pra valer. Beleza? E, por isso mesmo, a partir de agora, eu vou mudar meu nome, pessoal. Não vou mais ser chamado de resende. Principalmente por vocês. Beleza? Não posso ser chamado mais de resende por vocês. Porque a galera vai saber de quem que eles estão falando. Resende, resende. Então, a partir de hoje, eu não me chamo mais resende. Se você for comentar em algum vídeo, não comenta mais resende. E sim... Diretor. Meu nome, a partir de hoje, é Diretor. Uma cópia barata do governador. Mas, galera, se você gostou do vídeo, clique no gostei dos meus favoritos pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E me siga lá no Twitter. Resende, underline. Eu vou deixar aí na tela e na descrição. Beleza? E nos vemos no próximo vídeo, galera. O diretor vai mudar esse jogo. Beleza? Então, falou! Fui!